E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters e hoje eu estou com... Não, eu sou o Vinícius. Fundo de povo não, pô. Você é o Vinícius? Sandoge. Eu sou o Sandoge. E o KF está ali atrás da câmera. É. Um dos vídeos que nós fizemos anteriormente, que está aparecendo no card aqui no topo do vídeo, acho que para cá, sei lá. Nós falamos de como você quebrar a rotina da sua mesa de RPG. Sim, sim. Fazendo coisas diferentes, atividades diferentes. Excelente vídeo de Vista de Sinal. Obrigado. Vejam lá também esse vídeo que é legal. Dando uma sequência a isso, dando uma continuidade, vamos falar de um jogo, dois jogos na realidade, que são interessantes para você fazer alguma coisa diferente no RPG, ou então dar aquela pessoa que quer saber o que é RPG, quer ter uma noção do que é, um gostinho. Não é necessariamente um RPG, mas é um jogo de tabuleiro que tem elementos de RPG. Tem um nome em inglês para isso, né? É. É Dungeon Crawler, né? Exatamente, Dungeon Crawler. Por que, Crawler? O Dungeon Crawler é o... Tá, eu concordo a ver com a música. Mr. Crawler, não. A música do Black Sabbath. Hum? Mas é a exploração de Dungeon. Eu quero entrar lá na Dungeon e matar, pilha e destruir. E é bom, viu? Mas esses jogos não é muito de matar, pilha e destruir. Mas é de conseguir sobreviver. E eu vou ganhar? Nesse jogo, sim. Que os jogos são... Mas eu quero ganhar de todo mundo. Calma. Deixa eu falar os jogos primeiro. É o Zombicide, né? E o Zombicide Black Plague, né? Peste Negra. Peste Negra. Esse. É... A garante. Jogos de tabuleiro, diferentemente dos jogos de RPG, você tem uma competitividade. Só que nesse caso aqui, não. Por quê? Porque esse jogo, assim como o RPG, o Zombicide, você, com o seu grupo, você tem que sobreviver a uma invasão zumbi, né? Uma peste zumbi. Seu grupo. Seu grupo. Seu grupo. Seu grupo. E cumprir determinadas missões que o cenário de jogo propõe, né? A dinâmica é a seguinte. Tem o... O... Zumbi Land. Tem filme. O... A série de TV... The Walking Dead. The Walking Dead. Né? É mais ou menos aquilo. Fear of The Walking Dead. É mais ou menos aquilo, a ideia do Walking Dead, só que um jogo de tabuleiro. Sim, sim, certo? Se você gosta dessa série, essa temática é bastante interessante. O... O Zombicide, tanto o Zombicide comum como o Black Lady, ele tem o livro de regraszinho dele. E o livro de regras, que ensina, obviamente, todas as regras, tem missõezinhas. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Missõezinhas aqui, que você monta o cenário, cenáriozinho aqui, ó. Com essas peças que vem do jogo. Tem outras pecinhas também, como os carros, as portas, outras coisinhas. Você monta e tem uma historinha, né? Cada missão tem sua historinha. E tem os objetivos e regras de expressão da missão. Então, você e seu grupo tem que sair vivos e cumprir o objetivo da missão em específico. Você falou um negócio que é formidável. Pessoal, a grande ideia desses jogos é que eles já vieram um pouco depois do RPG ter se tornado famoso. E eles bebem muito na fonte da cultura pop. Então, você vai ter jogos que são realmente retirados de dentro de filmes. Você vai ter jogos que são realmente tirados de dentro de franquias de jogos de videogame. De dentro de seriados. Então, assim, esses dois exemplos, o Zoomside, a primeira temporada, como também o Black Plague, que é a primeira temporada, por assim dizer, a primeira edição. Eles têm essa ideia de ser um jogo cooperativo. Então, você vai ganhar? Vai. Mas você vai ganhar na medida em que você se entende com os outros jogadores. Que vocês conseguem jogar em equipe buscando o mesmo objetivo. O que pode ser um objetivo pré-determinado naquela missão, como pode ser um objetivo simplesmente de sobreviver. É. Né? E aí, assim, é... Poxa, esse aqui é o Zoomside? Aquela ali também é o Zoomside? Sim. Porque eles têm temáticas diferentes. A ideia ainda é zumbi. Ainda é um apocalipse. Aqui, o apocalipse zumbi, como você viu no seriado The Walking Dead, como você viu no filme Zumbiland. Os zumbis, moderno, então, os cenários que vêm na caixa, eles vão montar o cenário de uma cidade. Você vai ter os cômodos, a casa, você vai ter as repartições da casa, tudo muito bem ilustrado, tudo muito bem feito. Material de excelente qualidade. As miniaturas também têm um nível de detalhamento muito bom. Elas não vêm pintadas. Isso acaba se tornando um outro hobby. A pintura de miniaturas que eu, particularmente, gosto muito, né? E, assim, no caso do Zoomside, primeira temporada, é na cidade. No caso do Zoomside, peste negra, é uma ideia já medieval. Então, você vai ter também um tabuleirozinho que imita, simula o que seria uma cidade medieval, com suas vielas, com seus casebres, né? E, assim, a qualidade da miniatura, ela é inegável, o material dela é PVC, então ela é muito bom. Ela não vai deformar com calor, ela não vai se estragar... Claro, se você botar no fogo, ela derreta. Pega fogo, inclusive. Tá no sol quente. É plástico, né? Mas, se você guardar na sua casa e ficar uma coisinha assim, ela não vai se estragar, né? Então, dura a vida toda, né? Acho que mais do que a gente. É verdade. Aí, o Black Plague é interessante também, porque isso aqui é um dia normal. Se você for ver os personagens, eles são baseados em alguns personagens de jogos, de videogames. É, personagens icônicos, né? Tem a menina da lanchonete, tem o policial Casca Grossa, tem o executivo do Didi Fúria, né? O Josh, que é o jovem descolado, né? E já o Black Plague é um cenário medieval, mas mais fantástico. Isso, ele puxa muito para os próprios jogos de RPG. Tem até um Elf e um Anão, né? Como personagens jogáveis. É mais fantástico. E, assim, a forma de jogar é muito semelhante em tese, muda uma besteirinha ou outra. Tem muita cartinha própria. Muda uma besteirinha, mas é uma besteirinha que dá um gosto diferente no jogo, né? Não é uma coisa irrelevante que você possa, assim, dizer Ah, isso não é importante, eu vou deixar para lá. No caso do Peste Negro, eles acrescentam o personagem do... Do Necromante. Do Necromante, né? Que ele vai introduzir áreas novas de entrada de zumbis no cenário, como se fosse um portal de invocação. Aí o jogo tem muito pro, muita coisinha de você colocar portas. São muitos tokens. Tokens, tudo em token, né? São cartinhas com armas, equipamentos, entradas de monstros, marcadores com pontos de vida, com barulhos de sons, de portas abertas ou fechadas. Assim, o objetivo não é ensinar como é que se joga o alongside. Tem um monte de vídeo aí que você vai achar ensinando. Mas é mais apresentar o jogo para vocês. Mas o jogo é interessante. Eu acho interessante porque o alongside, ele, pelo menos assim, esse aqui, esse aqui também. E tem outras caixas também de expansões em todas as temporadas. Sim, inclusive, há pouco tempo, a editora brasileira, que licencia os jogos, né? A Galápagos, ela lançou o... Uma expansão pro Inord, né? O Order Verde, que são a mesma temática, zumbis, medievais, só que eles são zumbis medievais orques. E saiu uma expansão agora recente, o Friends Unfolds, saiu, acho que, na semana passada. Também tinha acrescentado algumas coisinhas. Esse aqui já tem três, foi essa aqui, mas acho que umas três caixas, mas um monte de expansões. Vinícius, tu tem que jogar há quantos anos? Eu contei quando saiu. No final da semana que foi lançado... 2000 e... Eita, agora não lembro. 2008, 2009? Não, foi, eu acho que foi 2011. 2011. É, eu acho que foi 2011, 2010, 2011. É um jogo que tá quase completando 10 anos, você pode ver, o material ainda tá perfeito, né? É, e a gente jogou muito ele. Jogou muito ele. E é divertido, cara. É um jogo simples. Vinícius, por que é que tu acha importante ter um jogo desse em casa? Cara, é... São duas coisas. Primeiro, você tá em um grupo de RPG e você quer jogar alguma coisa diferente pra quebrar a rotina. No encontro, você tá esperando o restante do grupo chegar, antes de iniciar a partida, ou depois da partida. Ou, por exemplo, a galera não tá afim de jogar naquele dia, vão jogar uma coisa diferente. Ou então, iniciar alguém que queira entender o que se trata do RPG e tudo mais. Você pode usar o Zoomicide, as regras dele, e fazer um storytelling com as missões. Montar uma historinha. Você pegar o material que vem dentro da caixa do board game e utilizar isso a favor do teu jogo de RPG. Também. Mas assim, o que eu quero dizer é... Tem as missõezinhas e você fazer um arco de histórias com aquela missão. Ah, entendi. Você usar a ideia da dungeon, você usar a ideia da missão e transformar aquilo num RPG. Eu não sou só um boneco andando de um lado pro outro, eu sou um boneco e eu vou interpretar ele. Exatamente. Pra que a pessoa que ainda nunca jogou RPG, ele tenha uma noção do que é. Sim, sim. E também dá pra usar, por exemplo, as miniaturas dos jogos, dá pra você usar como miniaturas do seu jogo de RPG também. Elas estão na mesma proporção, da de D&D, proporção semelhante, dá pra usar perfeitamente. Sim, é verdade. Uma dica, né, que quando você abre, tira as coisas da caixa, você não consegue botar elas de volta. Depois não cabe mais. É bom ter uns organizadores em casa, ou comprá-los. É. Pra você guardar as coisinhas, porque fica bem mais organizado e fácil de você conseguir pegar as coisas. Ah, dados. E inclusive já vem com alguns dados, né? É, vem com tudo que você precisa jogar, na realidade. É, bem legal. Se você quiser adquirir, se interessou, quiser adquirir, na descrição do vídeo tem links pra você adquirir esses produtos. Comprando por lá você nos ajuda bastante. Com certeza. Ajuda a manter o canal, ajuda a gente a saber que você tá gostando também, né, do material que a gente produz. Deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando com os amigos. E assinando o canal, se você não for assinante. Pois é, mas a gente não para por aqui, né? Ainda tem mais coisa pra gente falar. Tem mais coisa pra gente falar. Em próximos vídeos a gente vai apresentar outros jogos, que são interessantes pra vocês jogarem com seus colegas. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti